Olá a todos, eu sou Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, bem-vindos ao Debate Decentralizado, mais um programa aqui com o apoio do Grupo Strato e no programa de hoje vamos conversar sobre privacidade e quais são as vantagens e desvantagens do famoso KYC, Know Your Customer ou então conheça o seu cliente. Hoje na nossa tela aqui de seis cabeças temos presente o Marco Carnuti, ele que é diretor de tecnologia da ZeroBank, que foi a partir da união da CoinWise e da BitBlue. Temos a Ana Paula Rabelo, ela que é bacharel em ciências contábeis e também perita e contadora, especialista em imposto de renda. Temos o Ezequiel Gomes, ele que é escritor do Cointelegraph, o maior site de notícias de criptomoedas do mundo. Temos o Elker Carlos, o rei do coin, da plataforma rei do coin. E temos também o Rossello Lopes, ele que é o CEO do Grupo Strato. Bem-vindo a todos. Vamos começar falando o porquê de ter a privacidade, inclusive, claro, seguindo os passos do Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin e ele por si só, ou esse grupo, é uma pessoa privada. Vendo isso, vendo hoje, especialmente em relação ao Facebook Libra, onde o Zuckerberg está tentando lançar sua criptomoeda e já estão retaliando ele de forma agressiva. E o Satoshi Nakamoto, desde o começo, se manteve uma pessoa privada, construiu o Bitcoin em cima disso. E hoje nós estamos nessa briga de ter, pelo menos, a nossa identidade, o nosso espaço, ou uma privacidade mínima nessa revolução tecnológica que está acontecendo. Vamos começar com o Rossello Lopes, por favor, Rossello. Bom, boa noite, pessoal. Prazer em estar aqui nesse debate uma vez mais. Bem interessante, realmente, essas questões aí de privacidade, porque eu acho que todo mundo, a comunidade inteira, sabe o quanto eu sou favorável à privacidade, o quanto eu repudio selfies e enviar documento, em armazenar informação quando não é necessária. E o pior de tudo, armazenar informação aonde não deveria ser armazenado, ou por quem não está preparado para ser armazenado. E quando diz respeito a armazenar informação ainda no governo, me dá mais ainda calafrios, né? Porque, primeiro, que a gente sempre sabe que o governo não tem dinheiro suficiente para bancar o que precisaria ter em termos de infraestrutura para isso. E aí a gente vê todos esses vazamentos em cima de vazamento, realmente é algo que me preocupa bastante. Mas eu acho que vai ser legal debater, a gente tem bastante gente aqui especialista do negócio. Eu espero poder contribuir um pouquinho aí no decorrer do nosso debate. Ezequiel Gomes, do site CoinTelegraph. Bom, pessoal, boa noite, prazer enorme estar com cada um de vocês aí. E assim, a discussão da privacidade, ela é totalmente presente dentro do mundo cripto, mas ela já é uma discussão muito antiga que remonta às próprias raízes familiares, né? Das relações humanas. E aí, os pais têm o direito de saber o que os filhos fazem, sim ou não? Pode ler o diário? Pode saber que o filho tem ou a filha tem interesse sexual? Pode saber se o filho ou a filha está planejando cometer um crime? E depois entra um pouco da figura do Estado como o substituto desse pai e mãe, que vai saber o que a gente faz, o que a gente compra, e se a gente está planejando fazer alguma coisa ilícita ou não, e o que é ilícito e o que não é ilícito. Então, essas questões, elas são muito complicadas nos contextos familiares e sociais, e tudo isso desemboca numa sociedade extremamente informatizada, onde tudo pode virar um puta Big Brother, e que tem inúmeras implicações na vida de todo mundo. Então, essa é uma discussão bastante complicada. É possível defender o total anonimato das pessoas, é possível defender que o total anonimato tem alguns tipos de riscos envolvidos com terrorismo, coisas, assim, potencialmente bastante graves, mas eu, dentro desse têndulo aí, tendo mais para o lado da liberdade, da privacidade, do que do controle dos dados, especialmente da parte de um poder central como o governo aí, que está bem complicado. Marco Carnuti. Oi, gente, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, participando com vocês nesse debate bacana, com um conjunto de gente tão ilustre. Para mim, a questão da privacidade, eu me alinho muito com o Rossello no sentido que eu acho que as pessoas precisam ter o direito à privacidade, mas a privacidade nem sempre, historicamente, foi uma coisa que a sociedade achava que era normal desejada. No século XIII, por exemplo, era normal na casa de uma pessoa de classe média ter um cômodo só e todo mundo dormir junto, e os filhos verem quando os pais estavam fazendo novos bebês, então, foi na nossa sociedade ocidental que se desenvolveu aí, por exemplo, uma grande conquista do século XIV foi o casal ter um quarto separado do resto da casa. E essa coisa foi evoluindo, e a gente hoje tem uma expectativa de privacidade da nossa vida que passa por diversos ciclos, eu acho. Por exemplo, nos anos 70, 80, o movimento de Cypher Punk, eles falaram muito que a privacidade ia ser erodida no mundo online, e isso vem, de fato, acontecendo, e os governos, eles estão usando a tecnologia de informação como se fossem os precobs daquele filme Minority Report. Não sei se você lembra do Minority Report, o objetivo deles era prever os crimes, né? E eles, só que eles, o filme usava isso, uma criatura tinha poderes paranormais, pré-cognitivos, né? E os governos estão usando massas de dados gigantes a nosso respeito, já que paranormalidade aparentemente não existe ou não funciona, eles estão tentando obter o mesmo efeito através de Big Data, com grandes bancos de dados da gente, para tentar descobrir preemptivamente quem é que vai fazer uma boagem. E isso é uma coisa muito invasiva, né? E tem muita gente que está se sentindo ofendida com isso. Por outro lado, a gente precisa lembrar que tem uma nova geração aí que já nasceu com Facebook, com Instagram, etc., e eles estão se lixando para a privacidade. A gente vive no país em que todo mundo coloca a foto no WhatsApp, no FaceApp, para ver como é que vai ficar mais velho. Então, tem um tremendo choque cultural aí de expectativas, diferentes tribos, diferentes épocas históricas, que dá um samba do creio do meio danado aí. Elker Carlos, do Rei do Coen. Cara, primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite. O Marco pontuou exatamente o que eu ia pontuar. Nós debatemos muito sobre privacidade, mas eu noto que é muito mais uma preocupação de quem está empreendendo, de quem está no meio da tecnologia, no dia a dia, do que da grande massa. Eu conheço muita gente que está se lixando. Tu fala, ah, manda foto disso. Cara, manda. Como ele disse, o aplicativo de envelhecer, cara, eu sou um que abobino aquele tipo de aplicativo. Mas eu, todo mundo ao meu redor estava usando. E é uma coisa que é bizarramente... Bizarramente você entrega as suas informações com o aplicativo que você não sabe quem desenvolveu, qual é o objetivo, nem por que, mas tu está se lixando. E é isso que eu vejo, pelo menos, hoje em dia, que é muito empreendedor, muito pessoal do criptomercado, principalmente, preocupado com alguns pontos, onde a grande massa talvez não esteja tão preocupada quanto deveria estar em relação à privacidade. Ana Paula, por favor, não esquece de desvotar o microfone. Boa noite, gente. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu queria pontuar duas situações. Primeiro, concordo com o Marco, com o que diz respeito, hoje a gente não tem privacidade. A gente já não tem privacidade. A gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp, a gente tem grupos de Telegram, grupos no WhatsApp. A gente não tem mais a privacidade. Isso não existe. Hoje, se a gente pesquisar lá no Google o que a gente está procurando, amanhã a gente abre o Facebook e isso está aparecendo lá para a gente. Então, privacidade não existe. Nos governos, eu não imagino de que forma a gente possa atuar, por exemplo, num país como o Brasil, com esse apelo à privacidade. Porque aqui, os órgãos regulatórios, eles são todos em função de controle. O país é um país arrecadatório, a gente trabalha com a arrecadação dessa forma. Então, a gente não tem como ter dentro do contexto nosso aqui, Brasil e hoje cada vez mais no mundo, essa situação de privacidade de dados. A gente não tem como fazer isso. Essa é a minha opinião. O Ocelo vai me bater aqui. Não, de forma alguma. Vamos lá, pessoal. Teve um caso bem delicado de um site de relacionamento de adultos chamado Ashley Madison, acho que mais famoso dos Estados Unidos, não sei se chegou no Brasil, onde eles armazenavam e-mails, os nomes das pessoas, cartão de crédito. E se você quisesse, você era casado, quisesse se relacionar com outra pessoa casada, o site te conectava. E isso aqui nos Estados Unidos era um site relativamente grande e esse site foi hackeado. Essas pessoas que tiveram as suas informações vazadas, duas delas acabaram cometendo suicídio porque eram pessoas casadas que estavam nesse site. Uma delas era um pastor de igreja, o outro era um senhor casado também. E eles estavam procurando outras mulheres, outros homens, para se relacionar de uma forma anônima fora do casamento. Porém, um erro tecnológico de hacker possibilitou que você colocasse lá o nome e se aquela pessoa, aquele e-mail estava na lista das pessoas que usavam o site ou não. O próprio Rossello Lopes também já passou por uma situação delicada onde teve a própria esposa, a vítima de um sequestro, envolvendo o resgate com criptomoedas. Agora, trazendo isso para o âmbito das criptomoedas, para o âmbito do Bitcoin, o quanto perigoso é para qualquer sitezinho meia boca de investimento, de exchange, de Bitcoin, de criptomoeda, pedir essa cacetada de informação, de CPF, RG, cópia das últimas declarações de imposto de renda e estão armazenando tudo isso no site e não se sabe o que vão fazer com essa informação. Vamos começar com o Ezequiel Gomes, por favor. Deixa eu só atrapalhar o negócio aqui. Vocês já viram recentemente o site da Edson, não é, Lailão? Tem escrito assim agora lá, no começo do site, Privacy by Design. Mas assim, olha, essa é uma discussão muito complicada, porque, na verdade, as empresas que trabalham com criptomoedas, em tese, elas querem facilitar a vida do usuário, mas também não estar em maus lençóis com as autoridades. E isso, de fato, é uma relação complicada, né? Até porque a disrupção, ela também não se anuncia da mesma forma para quem está no poder em relação a quem não está. E aí, tipo assim, a inovação tecnológica vai muito à frente dos avanços regulatórios, né? De uma maneira geral. Então, tipo, é uma situação bastante delicada e complexa. Eu acho que os usuários de serviços de criptomoedas, desde o P2P até as exchanges, precisam escolher aqueles que melhor reflitam os seus ideais de privacidade, de agilidade, de segurança, do que quer que seja. Mas essa é uma discussão que ainda, talvez ainda esteja muito no começo. A gente ainda vai aprofundar muito nela. À medida que o mercado vai se desenrolando, os problemas vão acontecendo. Você teria, por exemplo, o caso aí do grupo Bitcoin Banco, que aí tem o dinheiro das pessoas ali dentro e agora está dizendo que para soltar tem que entregar o imposto de renda. Mas espera aí, isso não é uma coisa que anteriormente era pedida dentro do site, etc. Quem é que tem autoridade para exigir de alguém dar o imposto de renda para dizer se tem Bitcoin ou não, etc. Então, são posturas muito delicadas que vão precisar ser estudadas, repensadas e discutidas. Ana Paula, por favor. A gente tem que ser prático nessa situação. O que acontece? Hoje, no Brasil, a gente não tem como fugir. Qualquer exchange sediada hoje no Brasil, ela não tem o que fazer. Ela tem que se adaptar. Ela vai ter que coletar os dados, ela vai ter que praticar o conhecimento do seu cliente e ela vai transmitir esses dados para a Receita Federal. Então, isso é ponto morto. Não tem o que discutir. No Brasil, é assim. Quem se incomoda com isso, o que pode fazer? Bom, vai para uma exchange no estrangeiro. Porque até então, nem todos no estrangeiro estão utilizando isso. Mas também a gente tem que considerar que o futuro está se encaminhando para isso. Para que seja exigido a nível mundial. Daí entra a questão de controles governamentais a nível de mundo. Mas hoje, no Brasil, é isso. No Brasil, não tem como fugir. No Brasil, quem se incomoda, não pode investir aqui dentro, não pode comprar Bitcoin aqui dentro. Elker Carlos. Concordo 100% com a Ana, novamente, muito bem falado. O problema é... Nós, como usuário, até podemos querer privacidade. O problema é que nós temos um governo que vai estar sempre se metendo na nossa vida. Nós temos ali o papai governo que diz você tem direito à privacidade de um lado, mas de outro, ele cria uma normativa que te obriga a empresa que vai te atender a emprestar todas as suas informações para o governo. Então, você já tem a questão que você não tem como ter 100% de privacidade porque o governo cobra as empresas que te atendem de ter as suas informações. Então, já não tem como ser 100% privado. E aí, depois, tem N fatores. Como volta a bater na questão da preocupação do usuário em manter essa privacidade. Hoje, nós não temos uma força, digamos assim, das pessoas se unindo em pró de... Não, espera aí. Vamos repensar essa regra. Vamos retomar uma discussão sobre o que eu posso, efetivamente, repassar para uma empresa e o que eu sou obrigado a repassar e o que eu não sou. Como Ezequiel mesmo disse, no caso do Bitcoin Bando, eles estão mudando a regra no meio do jogo. E simplesmente estão pedindo uma informação que, teoricamente, eu não devo ser obrigado a dar a ninguém. mas, ou eu acato o que eles querem ou eu não tenho o meu dinheiro de volta. E aí entra, cadê o Estado que me diz uma coisa e depois me diz outra e nós ficamos nessa... Estamos criando doido aí. Marco, Carlos Moutinho. Então, é... É verdade. A gente está numa situação em que a gente precisa revelar muito mais a nossa vida por imposição governamental do que seria o ideal, tá? Mas, por outro lado, as corretoras de criptomoedas aqui no Brasil, muito embora, muito em breve, elas terão que se adaptar à nova lei geral de produção de dados, que a gente estava falando ainda agora, antes do problema começar. É... Foi aprovada no Brasil alguns anos atrás uma lei que impõe requisitos severos de capricho na guarda dos dados por parte das empresas e que tem punições bastante severas. Multas ou até mesmo chegar num caso extremo a interdição do banco de dados da empresa por seis meses, por mais seis meses, se aconteceu alguma coisa grave como um vazamento de dados ou alguma coisa nessa natureza. Então, é uma tentativa dos legisladores de mudar, reverter essa situação que todo dia a gente está vendo uma notícia de vazamento de bancos de dados e isso é uma tentativa dos legisladores de reverter essa situação, muito embora, mais uma vez, empurrando ônus para quem prover esses serviços. Mas essa lei entra em vigor agora em agosto de 2020, se não adiarem de novo, já adiaram duas vezes porque o pessoal viu que não estava pronto e isso provavelmente vai fazer uma mudança de cenário e vai fazer com que as empresas de criptomoedas que têm operações mais amadoras vão ter muita dificuldade e aquelas que têm operações mais profissionalizadas e equipes de TI melhores, etc., elas tenderão a se destacar. Eu acho que eu encaro isso apesar de ser uma coisa meio traumática, eu acho que isso é uma coisa positiva porque vai apontando ordem nessa situação hoje que a gente tem que é meio um velho oeste, né? E está na hora da gente dar um freio de arrumação nesse negócio todo. Rossello López. Bom, vamos lá, né? É muito interessante todas essas questões do governo impor certas situações e impor ao ponto de colocar as corretoras brasileiras ou qualquer empresa na área de criptomoedas que a gente está falando aqui, coloca ela realmente numa situação onde ela não tem para onde correr. Tem um outro ponto, né? Que realmente a gente tem que levantar que eu tenho que me colocar no lado da empresa. A gente é uma empresa de criptomoedas, mas a gente leva um pouquinho mais a sério a questão da privacidade, mas eu também tenho que me colocar nessa situação. Se a Exchange não pede nenhuma informação para o camarada e aí esse camarada comete alguma coisa dentro da corretora que possa trazer prejuízo para a corretora ou ele criou uma situação. Se a corretora não pegou nenhuma informação dele, como é que ela vai atrás dele, né? Então, é o mínimo que a corretora de uma certa forma ela precisa dessa informação. Mas, de novo, eu tenho a preocupação da quantidade de informação que está sendo coletada no mundo de criptomoedas. E quando a gente vê a Receita Federal pedindo esse tipo de informação, é mais preocupante ainda porque eu acho que o camarada que fez a regulamentação ele não deve entender nada de como é uma transmissão de criptomoedas. Então, como o Rodrigo falou, eu passei por uma situação realmente ruim e eu não quero que ninguém passe por isso. Mas a grande preocupação que eu tenho é, ótimo, agora eu tenho vamos falar que seja 10 bitcoins é um valor considerável alguns anos atrás não era um valor considerável mas hoje pode ser um valor aproximadamente de 35 mil reais. E eu estou transitando numa corretora X, qualquer corretora daqui 5 anos o bitcoin está 1 milhão de reais. Pois bem, agora eu tenho 10 milhões de reais em casa. Eu saí do patamar de investidor para o patamar de target de alvo. Quem não vai querer entra nas casas para roubar televisão para roubar algo que nem sabe que tem lá dentro. Agora imagina um banco de dados lá na Praça da Sé onde tem informação de onde eu moro e que eu tenho agora 10 bitcoins que valem 10 milhões. O cara não quer saber se eu tinha 10 bitcoins lá atrás. Ele não quer saber se eu tenho uma carteira multiassinada se eu tenho uma paper wallet se eu tenho uma hard wallet se eu tenho uma azeitona wallet. O que ele quer saber é o seguinte tu tem 10 milhões aí Magrão ou tu vai transferir para a célula da Al-Qaeda para a gente poder explodir mais um prédio ou então eu vou apertar um botãozinho e vou explodir a casa inteira comigo dentro e a gente vai ter 7 virgens no paraíso cada um de nós. Então é isso que os caras não estão olhando. Uma coisa é você pedir KYC numa situação bom, o público talvez não tenha a questão da linguagem mas KYC é Know Your Customer ou seja, conheça o seu cliente talvez esses caras não tenham essa noção de que isso é um problema muito, muito, muito sério porque transferir de um lado para o outro é muito fácil não é que nem o banco se eu tiver 100 milhões no banco beleza para eu ir no banco para eu sacar para mim mesmo para uma situação da minha conta para minha conta eu tenho que explicar um montão de coisa no banco e o banco não vai deixar o transferir de bate pronto então talvez precisa um pouquinho mais desses caras entenderem realmente como é que o mercado funciona até para isso soluções a Stratum está trazendo um modelo novo porque querendo ou não a gente tem uma preocupação também com lavagem de dinheiro com evasão de divisas uma série de coisas nós temos essa preocupação e a gente também quer ter certeza de que o usuário sabe disso então recentemente nós implantamos acredite vocês ou não mas nós implantamos dentro da Stratum um novo modelo de vamos chamar de talvez de KY deixa eu ver não vou chamar de KYC KYP Know Your Privacy para que o usuário saiba sobre a privacidade o que nós fizemos hoje a gente pede algumas informações para o cliente onde eu peço o endereço dele eu peço o telefone não armazeno nosso banco de dados isso de jeito nenhum a gente manda um formulário para esse usuário isso quando o usuário vai se envolver com Fiat com dinheiro com transferência bancária então essa informação que ele me mandou o banco tem essa informação porque ele me mandou na transação o banco já validou ele também mas beleza mesmo assim eu vou validar então ele manda essa informação eu gero um formulário para ele com marca d'água com uma série de informações dizendo para ele que ele sabe o que é criptomoeda que ele tem noção para onde o que está sendo feito com o dinheiro dele que ele tem conhecimento que ele tem que declarar para a Receita Federal e aí vem o pulo do gato eu mando ele preencher esse formulário vai preenchido para ele e eu mando ele ir na instituição que sabe reconhecer uma assinatura eu mando ele num cartório porque o cartório ele sabe do dia que você nasce ao dia que você morre porque ele sabe ele tem que te registrar e dar uma certidão de nascimento e ele tem que fazer uma certidão de óbito então o cartório pode dizer se aquele RG é um RG mesmo da pessoa se é a pessoa mesmo porque ela tem que ir ela pessoalmente ao cartório e a gente pede reconhecimento por autenticidade a gente uma vez que ele manda tem um QR Code no formulário a gente lê esse QR Code simplesmente faz a validação desse dado e deletamos do nosso banco de dados qualquer informação que fique desse usuário a gente pede para que o usuário guarde o original com ele desse documento até porque amanhã você precisa aprovar que ele é ele ou que ele queira até colocar para um beneficiário ou para alguém que de repente vai com o avião dele e cai e o cara morre pelo menos sabe que tem um documento que ele mandou um dia para uma empresa de criptomoeda então eu estou mandando ele para um departamento que pode dizer que ele é ele e esse departamento esse cartório é que vai ter a responsabilidade de armazenar talvez quando entrar a LGPD a gente vai ter que fazer uma mudançazinha por quê? porque querendo ou não eu coleto momentaneamente aquela informação para poder gerar esse PDF e mandar para ele então eu vou ter que atender essa política quando ela tiver mas de forma nenhuma eu vou armazenar esse dado dentro da gente até porque amanhã eu tenho medo do meu funcionário acordar de mau humor e vender esse banco de dados é isso que me preocupa então eu tenho que ter algo contra esse tipo de coisa eu não quero ser o responsável por isso se a autoridade falar mas como é que você sabe que o cliente é o cliente que o usuário é o usuário meu amigo se o cartório está dizendo e você o governo diz que o cartório é a instituição que pode autenticar documento que pode registrar pessoas que pode registrar óbito que pode registrar empresa quem sou eu para discutir então eu simplesmente coloco eu fiz um modelo de KYC para quem acha que é KYC eu simplesmente tenho hoje no Brasil mais de 10 mil agências fazendo KYC para mim então essa foi a solução que a gente está adotando e a gente vai melhorar cada vez mais essa solução o legal é que o selo do cartório vem um código que eu simplesmente vou no site coloco aquele código para validar se aquele selo é verdadeiro ou não todo o cartório tem câmera se a autoridade falar para mim olha a gente quer fazer uma investigação foi reconhecido em tal cartório vai lá está aqui a cópia do selo está aqui o QR Code do cartório vai lá naquele cartório que eles devem ter mais informação do cliente do que eu então eu não estou deixando de fazer e alguém está armazenando a informação para mim então realmente foi uma sacada que a gente teve e eu imagino que vai ser muito bem aceita já está sendo utilizado as pessoas não estão reclamando disso até porque a gente diz olha você não tem que mandar uma foto sua você não tem que mandar um vídeo seu dançando e cantando despacito eu não quero ver você eu não quero saber quem você é e não quero saber onde você mora então realmente a gente está levando para esse lado para poder auxiliar e deixar melhor o uso da plataforma não realmente uma forma genial de você estar literalmente jogando de acordo com as regras que o governo está pedindo está exigindo e isso tem que acontecer mesmo porque isso é só o brasileiro que consegue sempre resolver problemas em situações inusitadas vamos conversar um pouquinho aqui sobre a privacidade na internet onde hoje muitas pessoas elas não entendem por que o e-mail é de graça por que o facebook é de graça por que o whatsapp é de graça nós usamos essas ferramentas de tecnologias de promoção onde você pode comprar vender através do facebook hoje você se comunica a qualquer pessoa de qualquer país instantaneamente pelo whatsapp sem pagar um centavo porém hoje o ser humano o indivíduo é a pessoa é a personalidade é o ativo monetário que essas empresas usam os seus dados o homem a mulher o seu passo a sua localização geográfica onde você clica na internet para comprar para vender o que você curte o que você não curte no facebook e é criado um portfólio único e exclusivamente seu e isso tem um valor monetário muito grande que é mais valioso que eles falam hoje do que o próprio ecossistema do petróleo que é o big data porém já há 20 e poucos anos atrás nós tivemos um movimento muito grande chamado dos cypherpunks que deram início a tudo isso aonde eles já preveram que são literalmente os nerds os estranhos os esquisitos de computadores essa galera que nunca ninguém deu bola nenhuma e são hoje essas pessoas que são o chefe e as outras pessoas que são os funcionários dessas pessoas que mudaram como nós vemos e implementaram a criptografia de uma forma simples principalmente de ponta a ponta e daí se construindo mais pra frente o famoso CCC o Computer Chaos Club da Alemanha e mais pra frente o movimento cypherpunk e daí as criptomoedas e o Satoshi Nakamoto nós já tivemos hoje vários casos inclusive hoje no Brasil onde tem também uma lista de milhões de dados de brasileiros sendo vendido na internet que foram hackeados do governo e aonde o fator governo aonde ele põe o dedo ele sempre piora a situação um exemplo até interessante que o negócio mais lucrativo do mundo é o negócio de vender drogas o Canadá legalizou o uso recreativo de maconha o ano passado um ano depois eles fizeram as contas e o governo do Canadá tomou o prejuízo de 47 milhões de dólares vendendo droga ou seja a partir do momento que você põe o governo encarregado eles conseguem dar prejuízo no negócio mais milionário do mundo que é a venda de droga o quanto parece piada mas não é pessoal isso é informação pública daí o governo assumiu a venda da droga no Canadá e levou a falência tomou prejuízo o quanto o governo vai conseguir barrar ou segurar a privacidade ou tentar controlar isso né isso comparando agora com Hong Kong que foi proibido as pessoas usarem máscaras no protesto pra quem não sabe o uso do código QR já é coisa do passado na China qualquer espelunca que você vai comprar qualquer tranqueira na China é só por reconhecimento facial através do WePay né e do WePay e do Alipay né o quanto o governo vai conseguir fechar esse cerco em relação à privacidade do indivíduo e também relacionado às criptomoedas vamos começar com Ezequiel Gomes olha a gente acredita que o governo não vai conseguir mas não quer dizer que não vai tentar né o governo vai tentar sim de todas as formas controlar taxar arrecadar e se manter no poder apesar da disrupção e do poder da disrupção e a gente vai fazer de fato uma guerra que envolve inúmeros aspectos que vão desde a educação até realmente os protestos e as revoluções e etc a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra gente despertar a maioria das pessoas isso realmente é uma coisa complicada esses dias mesmo por exemplo eu ensinei um rapaz aí a instalar carteira de bitcoin mandei aí 50 reais pra ele e aí depois de um tempo ele perdeu a CID né aquelas 12 palavras pra você recuperar a carteira e umas semanas depois ele encontrou lá anotado num caderno dele tirou uma foto e mandou pra mim todo feliz olha cara o que eu achei que legal pois é agora você inutilizou esse treco aí vamos fazer outra carteira pra você por quê? porque a pessoa não entende não sabe como funciona não entende a implicação de você colocar uma foto uma informação online etc e tem muita gente lucrando com essas informações todas por aí então essa luta é uma luta constante é uma luta de educação é uma luta de mobilização é uma luta jurídica mas nós vamos vencer porque o nosso inimigo é mais incompetente mas ele vai reagir vai reagir provavelmente com violência com amedrontar as pessoas com prisão e a gente vai brigar e a gente vai vencer pelo menos é a minha visão Ana Paula Pois é eu penso um pouquinho diferente o que eu penso hoje a gente tem um X de pessoas que utilizam a tecnologia dos criptoativos por que muita gente tem medo e hoje eu falo com muita gente eu faço outros tipos de investidores também muita gente tem medo do que? é justamente de não ter regulação de tem gente que pensa que investir em Bitcoin é crime tem gente que pensa a gente tem até juízes hoje que ainda dizem essa bobagem que Bitcoin é ilegal então assim como é que a gente muda esse comportamento como é que a gente dissemina o uso da moeda é a partir das regulações não tem como a gente fazer diferente passa pelo governo passa é uma realidade é mas a gente não tem como fazer diferente eu não vejo e não é por concordar eu não concordar eu não vejo outra solução para disseminar o uso das criptomoedas que não seja passando por atividades regulatórias dentro do governo então assim a gente vai passar por isso isso vai acontecer só que isso também é uma coisa positiva para para o ecossistema eu não vejo só como negativo né entendo todo o posicionamento e acho que para isso tem opções quem quer privacidade vai lá para o exterior quem não se preocupa com isso fica aqui tem para todo mundo né mas eu acho que a gente não vai mudar e não vai mudar com protesto a gente pode até aperfeiçoar um pouco esses controles mas a gente não vai mudar esse tipo de entendimento a gente não vai privilegiar um milionário do Bitcoin em detrimento do milionário banqueiro né se um declara o outro tem que declarar né entendo a questão das transferências da facilidade de transferência da facilidade de de cometer o crime né mas não tem tudo é ativo para fins de governo para fins de receita tudo é ativo tudo vai ser tributado tudo vai ser declarado e a gente vai ter que aprender a conviver com isso Elkar Carlos conviver ou lutar contra né porque o governo não está lá porque nós o colocamos lá e não é porque ele disse que hoje é uma regra que essa regra não pode ser mudada eu acho que o próprio Bitcoin a criptomoeda está aí para isso para mostrar que não é porque o dinheiro é assim que ele tem que ser sempre assim e se fosse simplesmente para a gente ir daquela ideia assim não tem que ser todos iguais todos iguais não somos todos iguais perante a lei é só nós olharmos a lei como ela é aplicada que a gente vê que a gente não é todo igual e quando se fala ah temos que aceitar também é meio complicado porque eu volto para o exemplo que o Marcelo deu uma coisa é você ter 10 Bitcoin em 2014 onde o teu ativo não tem muito valor 10 Bitcoin é um valor comum e aí você chega em 2022 o Bitcoin bate 1 milhão e você tem 10 Bitcoin a partir do momento que o governo não consegue garantir que a privacidade que é um direito teu não está resguardada por ele como casos aí de vazamentos de informações inclusive de dentro do governo você está colocando a sua segurança em risco segurança essa que o governo também não consegue garantir então eu concordo com o Ezequiel nosso adversário é muito incompetente porém muito poderoso eu acho que vai ser ainda aí alguns longos anos de uma briga muito grande mas é aquela coisa se nós não estamos vendo a briga do governo é só trocar o governo demora é difícil depende de educação tanto política quanto educação de forma geral do povo mas eu acho que é o único caminho e não acredito que a gente simplesmente ah temos que entregar todas as informações e vamos confiar no papai governo para funcionar eu realmente tenho muito medo disso tenho mais medo disso depois de conhecer o Rossello mas continuo tendo muito medo disso só um minuto Rodrigo só um minuto pode falar por favor mas é e o que que tu sugere tu sugere o que não entregar as informações eu sugiro fazer como o Rossello está fazendo buscar dentro das regras do jogo uma alternativa para você jogar o jogo você não tem que bater de frente eu estou totalmente contra eu concordo contigo tem que declarar tem que declarar isso aí nós estamos falando em relação a cadastro a relação a cadastro ok agora com relação as operações a gente não tem como fugir não a gente não sabe ainda como fugir é diferente até semana passada se falasse essa ideia do Rossello muita gente ia falar que era inviável impossível e que não teria alternativa essa semana isso tem uma alternativa isso é evoluir o próprio Bitcoin é a prova disso o Bitcoin não nasceu em 2009 ele nasceu muito antes com várias tentativas que não deram certo e não é porque muitos diziam que não daria certo que ele não deu tanto é que hoje ele é uma realidade então nós ainda não sabemos como mas é pra isso que nós estamos aqui pra correr contra bater de frente e chegar num ponto onde a gente encontra um equilíbrio algo que não nos expõe a tanto mas também que não nos deixe tão refém do que é a mão do governo Marco Carnucci então eu acho que os cypherpunks eles foram visionários e gênios mas visionários e gênios são raros eles são menos de 0,01% da população e claramente até pela fala aí de vocês do Elker e do Ezequiel claramente vocês fazem parte desse grupo mas vocês precisam colocar uma coisa na cabeça de vocês vocês são o cães da cães a nata da nata o raro do raro 99,9% da população não faz a menor ideia eles nem sequer entendem a questão não sei se aí no sul tem uma imagina que o pessoal diz aqui muito nordeste ele não realiza ele nem sequer entende nunca aficha ele não faz a menor ideia como o Rodrigo falou muito apropriadamente ele só quer saber do E-mail de graça eles não sabem que eles se tornaram um produto uma moeda um item marketável então para 99% da população essa guerra está perdida já era então a gente precisa entender o seguinte o governo vocês dizem que o governo é incompetente veja ele tem aspectos incompetentes mas como vocês disseram ele é muito grande e muito poderoso e um monte de idiotas juntos às vezes valem mais do que um punhado inteligente isso é uma das perversidades do universo então eu acho que essa guerra da privacidade jogada nesse jeito não sei a gente está cada vez mais apoado eu lembro da época que o Rossello dizia ele tinha uma camiseta muito legal com um palavrão seguido da palavra que é o IC e agora ele está tendo que dançar a música porque ele é como eu disse ele é uma empresa ele não quer ser preso e a situação é essa a gente vive uma era em que a democracia as estruturas sociais estão vivendo um problema de escalabilidade muito grande a democracia foi inventada lá em Atenas como vocês sabem lá na Grécia mais de 2 mil anos atrás 5 mil anos atrás sei lá quanto mas ela funcionava bem com 4 mil 5 mil 10 mil pessoas agora a gente está tentando fazer democracia de milhões e a gente descobriu o seguinte não rola na verdade vira um monte de oligarquias e o negócio não escala como a gente diz em ciência da computação então a gente está precisando de um novo de um novo tecido social de um novo contrato social de um novo repensado da sociedade e essa situação fica cíclica como eu disse para vocês houve uma época que as pessoas não tinham nenhuma expectativa de privacidade agora a gente quer um pouco de privacidade agora a gente está vivendo essa geração de novas pessoas que não fazem não entendem não fazem a menor ideia ao mesmo tempo a gente está com o governo tentando passar e empurrar para a gente uma série de requisitos relativos à privacidade guarda de dados digitais então esse negócio está cíclico não está claro para mim que não está terrivelmente claro para mim que a gente está fazendo um progresso estruturado nisso os stafferfangs são poucos as pessoas entendem muito pouco do assunto e eu acho que se a gente tem alguma chance de ter alguma solução nessa coisa é educação e ensinar para as pessoas uma coisa que inclusive aqui no Brasil a gente não ensina muito que é história é mais fácil se você olhar a história você percebe esse caráter cíclico do entendimento das questões de privacidade e não sociedade então eu acho que a solução tem que passar um pouco por educação e tem que passar também por uma série de coisas que nem sequer começaram a gente precisa ensinar essas pessoas o que a informática dá aos poderosos superpoderes amplia o raio de ação deles e a gente está sendo vítima desse negócio tem uma frase que o meu amigo Silvio Meira fala muito ele diz o seguinte ou você programa ou você é programado 99% das pessoas estão sendo programadas precisamos de mais programadores para reprogramar a sociedade muito legal gostei bastante Rossello Lopes por favor bom vamos lá realmente é o que falou eu tenho que jogar o jogo conforme vem porém tem uma coisa que o Walker falou que é bem interessante mesmo é desafio então é briga de gato e rato a gente está brigando contra eu não vou eu vou falar um inimigo gigante mas eu estou brigando contra algo que eu não concordo então eu não concordo com essa essa quantidade de informação sendo armazenada por um por uma instituição aonde ela não tem o cuidado e eu sempre me preocupo com o que? eu me preocupo com a segurança é justamente ter criptomoeda hoje é extremamente perigoso para quem está passando as informações para a Receita Federal mas qual é a opção? bom lá na IEN está dizendo que tem multa de repente é melhor pagar a multa é mais barato é menos risco pagar a multa do que passar a informação então eles me deram uma opção basta eu analisar a opção ou até mesmo como eu falei outro dia de repente contratar um advogado para entrar com o mandato de segurança dizer que existe esse problema fundamental da questão da falta de segurança e dizer olha eu me recuso eu prefiro pagar a multa e de repente são situações do lado da corretora brasileira ou do lado da empresa brasileira o que eu recomendo para elas vão embora do Brasil vai para um país onde tem uma liberdade melhor vai para um país de repente vai para Liechtenstein vai para algum outro lugar onde a privacidade seja levada mais a sério ou se tenha que armazenar a informação ela está sendo armazenada de uma forma correta de uma forma melhor por um governo um pouco mais competente com mais dinheiro com mais infraestrutura com mais preparo dizer para mim que o governo da Suíça não tem o mesmo não tem mais preparo que o do Brasil é completamente ridículo então acredito sim até por conta do bank secrecy que eles tiveram durante tantos anos e agora estão tendo a oportunidade de voltar ao mercado em uma outra categoria então eu acho que outros países vão estar aptos a isso países menores onde você tem uma regulamentação melhor uma regulamentação suficiente então a saída começa por aí começa corretoras brasileiras pulem fora do Brasil vai para fora deixa passa a responsabilidade de declaração dos dados para o brasileiro pelo menos agora é só um único falando olha eu vou falar ah mas amanhã a gente vai ver o governo brasileiro proibindo o uso de cripto de exchanges no exterior bom cocaína é proibido no Brasil armas é proibido no Brasil maconha é proibido no Brasil e no entanto gera um montão tem um monte de arma lá no morro tem um monte de drogas nas ruas então proibir não vai ser a saída de jeito nenhum tem VPN se ele proibir o IP tem um monte de gente usando VPN se não conseguiram proibir o diabo do IPTV do IPTV que aonde tem as empresas de broadcast aí de TV a cabo super poderosa no negócio não conseguiu proibir imagina uma situação como essa então olhando nesse ângulo amanhã a gente lança a Stratum X que a gente chama de X dentro da Stratum a gente vai lançar nossa X amanhã justamente pra isso pra dar essa possibilidade pro brasileiro você fala olha eu prefiro enfrentar eu prefiro não declarar eu prefiro pagar multa eu prefiro contratar um advogado pra brigar pelos meus direitos do que declarar então a gente vai dar essa possibilidade por quê? porque a Stratum X é incorporada fora do país vai ser incorporada num outro país onde tem e o brasileiro vai continuar entrando e não vai estar fazendo do ponto de vista do que a gente tá fazendo se ele quer declarar ótimo ele vai poder declarar ele pode fazer o que ele bem entender se ele não quiser declarar aí é uma opção dele ele vai ter que arcar pela decisão dele então eu acho que a gente vai ter que sempre buscar soluções e cada vez mais soluções mas de novo eu ainda acho que a gente tem que pensar muito pra quem tá mandando as informações e de novo as empresas que estão coletando essa informação tá te dando um e-mail de graça é porque ela quer coletar o seu dado metadata é algo muito valioso hoje em dia quem sabe mas também abre uma outra oportunidade quem sabe a gente vai ver startups iniciando desenvolvendo soluções pra esse mercado então toda essa proibição todo esse esse calhamaço de coisa que tá vindo pela frente talvez vai criar novas empresas novos mercados de trabalho novos caras loucos como eu como o Elker que tem uma mentalidade diferente né talvez a gente vai conseguir tirar da senzala uma outra quantidade de pessoas então talvez pessoas como a gente que tá nesse mercado novo talvez a gente consiga tirar mais pessoas da senzala e trazer pro campo mesmo que eu acho que é onde elas deveriam estar pessoal lembrando que o Bitcoin não se importa se você é preto negro branco amarelo verde se você é homem mulher se você está aqui ou se você está ali o Bitcoin ele conseguiu extrair o fator humano da equação e através de uma fórmula matemática resolver vários problemas no debate descentralizado de hoje aqui tivemos o Marco Carnucci ele que é diretor de tecnologias da Zero Bank a antiga ou a união da CoinWise com a BitBlue tivemos também a Ana Paula Rabelo ela que é bacharel de ciências contáveis e também perita contadora especialista em imposto de renda Ezequiel Gomes escritor de notícias do site Cointelegraph o Elker Carlos da plataforma Rei do Coin e Rossello Lopes CEO do grupo Stratum envolvendo a Stratum.hk Stratum Blue e agora a StratumX.io e lembrando mais uma vez pessoal o direito à privacidade o direito de ir e vir é única e exclusivamente seu como também o direito de ter acesso ao fruto do seu trabalho a venda do seu tempo em troca do dinheiro proteja as suas finanças proteja o seu dinheiro da maior crise financeira global que está vindo de trem bala mais uma vez muito obrigado por assistir todos até a próxima tchau 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 Obrigado.